Reinvenção, Cecília Meireles A vida só é possível reinventada, ando sol pelas campinas e passei a mão dourada, pelas águas, pelas folhas, ah, tudo bolhas, que vem de fundas piscinas, de ilusionismo mais nada. Mas a vida, a vida, a vida, a vida só é possível reinventada. Vem a lua, vem, retira as algemas dos meus braços, projeto-me por espaços cheios da tua figura, tudo mentira, mentira da lua na noite escura. Não te encontro, não te alcanço, só no tempo equilibrada. Desprendo-me do balanço que além do tempo me leva, só na treva fico recebida e dada. Porque a vida, a vida, a vida, a vida só é possível reinventada. Desprendo-me do balanço que além do tempo me leva, só no tempo me leva, só na treva fico recebida e dada. Abertura